Salve rapaziada, tranquilo? Mais um vídeo de Dragon Block Guerra, né mano? Uma série aqui com vários youtubers, onde o nosso objetivo é ganhar. Então eu vou ter que matar esses pelassaco tudo, tá ligado? Drancão tá on fire, porque ontem, não sei se vocês viram, eu consegui aqui, mais ou menos, se liga só como é que tá meus status. Eu tenho 90 de STR, 80 de CON, 80 de DEX, WILL 70, MND 80, SPI 70, e eu parei na saga de matar o Vegeta e o Nappa. Eu tenho que continuar isso hoje, mas também, olha o que eu consegui, mano. Eu consegui aqui ontem, é, super forma 3, então, ou seja, deixa eu, né, deixa eu fazer a boa aqui, calma aí, se liga. Calma aí, deixa eu desativar isso aqui, deixa eu botar todo o meu Ki lá no máximo, porque Drancão hoje, o Deus Dranc tá online, rapaziada. Se liga só, agora eu venho aqui, e ó, olha a barrinha enchendo, olha a barrinha enchendo, meu Deus. Um, conta comigo, um, dois, e ó, 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 três. Ai, o homem, beleza. Aí agora, só de brincadeira, eu consigo voar. Então, olha aí, eu consigo voar. Então, eu tô, mano, outro jeito. Bom, beleza, nem que eu consigo voar, mano, eu vou sair aqui, não sei nem porque eu tô usando duvem voadora. Eu tenho que procurar o bioma de, de Dirtstone, mano, o bioma de mesas, tá ligado, Dirtstone. Porque, o que que acontece? Esse bioma, ele vai fazer eu, matar o Freeza, não, o Vegeta e o Nappa. Então, a gente já tá quase na Mech também, tá ligado? Aqui, esse bioma aqui, ó, esse bioma aqui. Tá, então, eu tô com, mano, eu acho que eu tenho, eu tenho certeza que eu vou morrer pra eles, mano. Não, vamos tentar. Ah lá, o Inet tá aqui, o Inet tá aqui. Ah, o Inet tá batendo, tá batendo com eles também, mano. O Inet tá na mesma saga que eu, véi. Caraca, o Inet tá na mesma saga que eu, vou ter que caçar outro bioma. Outro lado pra me batalhar. Aqui, ó, vai ser nesse daqui, ó. Vem. Caramba, eu e o Inet tá na mesma saga, então. Rapaziada, o que que acontece, mano? Eu não consigo matar o Freeza nem o Vegeta, tá ligado? O Freeza não, o Nappa nem o Vegeta, não sei porquê, mas eu tô muito ruim perto deles, tá ligado? Ou seja, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu tentar. Última vez, vai. Tudo tem um motivo, né? Eu não sei porquê eu tô fazendo isso de novo, mas vamos tentar. Tá, se eu só matar esse zumbi aqui, você vai ficar enchendo meu saco. Então, três... Ah, não. Ó o meu aqui. Ó o meu aqui. Vai. Calma. Vai. Tô com pouco Ki, né? Então tem que, né, botar o bagulho no bom. Deixa eu ver, tô com 50% já? Tô. É isso. Agora vem cá. G. Aí. Beleza. Tamo indo. É isso. Tá. Venha. Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Venha. Calma. Não posso morrer por cima, não posso morrer por cima. Calma. Beleza, matei um. Venha. Nossa. Ele que é forte. Ele que é forte, mano. É ele. Venha. Calma. 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 Acho que eu foquei. Acho que eu foquei. Acho que eu foquei. Calma. Venha. Isso aqui, ó. Beleza. Matei. É isso. Matei. Então, eu consegui. Fechou? Consegui. Calma. Dropeou uma parada aqui. A cápsula. Namek. Namek. Beleza. Vamos pra Namek. Rapaziada, consegui aqui, então. Beleza? Tô em Namek. Beleza. Tô em Namek. É isso. Calma. É isso. Peguei a nave aqui. E, mano, aproveitar que eu tô em Namek. Então, vamos começar a fazer a saga. Que isso? Tem alguém por aqui? Tem alguém por aqui ou não? Acho que não, né? Beleza. Vamos lá. Tô em Namek. Tem que matar os soldados do Frieza, mano. Ó, passa o gente por aqui. Passa o gente por aqui. Tá. Ah, não. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. E aí? Ah, não. Sabia que ele ia estar em Namek, mano. Óbvio que ele ia estar. Beleza. Eu vou por um canto totalmente diferente do dele. Tá ligado? E é isso. Calma aí. Se liga. Vou ficar no canto totalmente diferente do dele. Totalmente oposto. Pra mim poder farmar, mano. Porque eu tô muito fraco. Tá, vamos lá, então. Aqui. Tá. Acho que eu... Acho que eu tampo. Acho que eu tampo. Eita, pega. Muita gente. O que que é isso? Muita gente veio. O que é isso? O que é isso? Mano. Eles estão vendo, galera. Nossa Senhora. É muito... É muito forte. Como é que tanca isso aqui? Não, isso aqui não dá pra mim, não. Isso aqui não dá pra mim, não. Isso aqui não dá pra mim, não. Tá, pega. Que isso? Isso aqui é muito forte, velho. Eu tô, mano, só a capa do Batman aqui, velho. Isso aqui não dá pra nós, não, velho. Beleza. Tô aqui, velho. Deixa eu ver o que que tem... O que que tem nessas naves aqui, mano? Que eu nunca sei. Ó o Frieza. Sai louco se eu batalhar contra ele que eu tomo um pau. Tá. Ah, aqui tem a nave pra treinar também. Beleza. É isso. Então... Aquilo ali é regeneração, se eu não me engano. Mas o que, rapaziada? Então a gente tá indo na MAC, tá ligado? Queria tirar o PPP, sei lá, com alguém. Entrado. Voltar pro planeta Terra. Vou vir aqui. Voltar pro planeta Terra aqui, ó. On. Calma. On. É... Select. Calma. Ok. Select. Ok. Nice. Beleza. Tô na Terra. Beleza. Tô aqui. Mano, eu tenho que falar com o Kami Samar. Beleza? Eu tenho que falar com o Kami Samar. Ver as skills que eu consigo comprar, mano. Eu tenho que comprar. Potencial... Potente Unlock. Jump. Eu consigo comprar alguma coisa aqui, mano? Ou eu tenho que comprar o meu MND? Deixa eu ver. Eu preciso upar o que aqui pra ele tá pedindo? Deixa eu ver. MND. MND é... Tá. Vamos ver se eu consigo comprar alguma coisa agora. Consigo. Tá. Preciso de 20 mil... Nossa Senhora. Eita. Pega. Vamos lá. Aí. Acho que agora foi. Foi. Beleza. Eu tenho... Eu consigo comprar aqui. Endurecer. Jump. Potente Unlock. Óbvio que eu vou comprar Potente Unlock, né? Beleza. Consegui. Agora. É... Eu poderia... Eu tenho que juntar. Tá ligado? Mais. E tentar comprar o que? Endurecimento. Endurecer. Acho que é assim que se fala. Ki Sense. Também seria muito foda. Mano. E Jump. Não quero pular alto, velho. Carregar um pouquinho do Ki, né? Aí. O Potente Unlock. Ele consegue aumentar seu Ki, mano. Então você consegue botar 100% de Ki. Tá ligado? Isso é muito bom. Tá. Agora eu venho aqui. Agora eu venho aqui. Aí, ó. Número 1. Número 2. E agora veio o número 3. Beleza. E agora deixa só o R pressionado. Pronto. Porra, eu venho aqui. Aqui. Arena do Céu. Aqui tem Arena do Céu. Consegui fazer o que com ele? Falar o que? O Céu serve pra quê? Nem eu sei. Mano, o Inet tá aqui a tirar PvP comigo, velho. O que o Inet quer tirar PvP comigo, mano? O que eu tenho pra esse cara, velho? Se liga. Cadê ele? Deixa eu achar ele. Porque eu não vou ter que tirar o PvP, então. Vem, Céu. Nós vamos ficar no Céu, então. Cola, Céu. Vou ficar parado aqui, ó. Ah, ele aí, ó. Na mão? Na mão, sem voar? PvPzinho na... Eita. Ah. O que não tá dando? Ué. Sem voar, sem voar. Aqui, ó. Aqui, ó. De cria. Cola, papai. Vem. O que que o Céu dá? E aí, mano? Você quer tirar PvP comigo? O que que é? Ah, é pra seguir ele? Ué. Não tô entendendo, mano. É pra seguir? O que que é? Quer tirar PvP? Quer tirar no alto, mano? É isso? Mano, é muito ruim tirar PvP no alto, mano. Desce aqui, mano. Desce aqui. Vamos ficar nós dois no chão? Aí, pronto. Foi mal. Não sabia que era ser Fisone. Vamos. Comer a carninha aqui, ó. Vem. Calma. Vamos. Ele tá lagado? Nossa. Nossa, ele tá combando eu, mano. Pô. Não quer tirar no... Não quer tirar no ar, então? Vamos. 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 Tem que ir, né, mano? Tem que ir já, né, mano? Queria ir pra ir na mech. Cadê ele? Oxe. Oxe. Do nada, o pichão veio do... Do... Do além. Vem pro chão, vem pro chão, vem pro chão, vem pro chão. O chão é melhor, o chão é melhor. Menuz. Aí, ó. Calma. Vamos. Calma, calma. Beleza. Nossa, que vem que não acaba nunca, mano. Aí. Morri. Nossa, na hora que eu ia comer a carne, velho. Na hora que eu ia comer a carne, velho. Na hora que eu ia comer a carne, eu morri, velho. Mas, rapaziada... É, rapaziada, conseguimos reviver aqui, então, velho. Ele tá bem forte, mas eu também não tô muito atrás dele, eu acho, não, velho. O bagulho é que o tecível é madim com super saiyajin, então ele tá um pouco fortinho também. Velho, nisso, se liga só. Eu voltei já tem um tempo, dei uma farmadinha, tá ligado? E se liga, como é que eu tô, mano? Eu tô level 83, meu STR, meu DEX, meu CON, meu MND, SPI, tudo no mínimo 100. Só meu SPI, que eu tenho que botar no 100, tá ligado? Uma coisa que eu não sei é o que o Will faz, mano. Então, se vocês puderem comentar o que isso faz, eu não sei. O SPI, eu sei que é pra durar mais tempo na transformação. O MND, eu sei que é pra, tipo, pra você conseguir mais skill, transformação, ou pra isso, no caso. O CON é defesa, se eu não me engano. STR é ataque, DEX, acho que é ataque de Ki, tá ligado? Então, não, posso tá falando merda. Obviamente, não manja, é minha segunda vez jogando Dragon Block. E como é minha segunda vez, eu tô dando um pau em muita gente. Porque, olha só. Mano, e outra coisa, o Inê, ele tá batendo muito rápido. Batendo muito rápido, não. Mas, tipo, ele tá me acertando tudo. Ou seja, eu tenho certeza que ele deve dar de Kicense, mano. Que eu tinha esquecido disso, mano. Kicense é isso aqui, ó. Se liga. Isso aqui, ó. Tá ligado? Você consegue ter isso. Então, isso aqui é muito roubado, mano. Então, tem que ter isso. E outra. Se pá, dá pra mim voltar no céu. Porque o céu, você aprende com ele o Kamehameha. Então, ou seja. Seria uma boa se eu conseguisse isso. Por que eu não tô conseguindo pegar o Kicense aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó. Eu preciso de quantos? 300 de Mindy? Não, não entendi. 20? 20? O que que é? Ah, acho que eu tenho que ocupar isso aqui, ó. Se liga. Nossa, eu tenho que ocupar isso aqui, ó. Vamos lá. Opa, deixa eu ver se agora vai. Eu não faço ideia. Ah, eu preciso de 20 de Mindy. É verdade. Então, amanhã, provavelmente, eu já vou estar de Kicense, tá ligado? Que você aperta Z, foca e vê o Ki também, se eu não me engano. E eu tenho que ir lá no céu pra ver se eu consigo aprender o Kamehameha, aprender algum ataque de Ki. Porque eu já tenho o Potential Lock, o Super Saiyajin. E, mano, eu só não sei o que que isso aqui faz, ó. Tipo, meditação, acho que não sei o que que faz. Endurecimento, não sei se vale a pena. E Jump, esses dois. Porque o Kicense eu já vou ter, então, eu tô ficando um pouco mais forte, né, gente? Comenta aqui embaixo como é que você acha que eu tô. STR, 170, 10x4. Então, mano, o que que pega? Na Mec é muito difícil, velho. Na Mec é muito difícil. Então, eu vou ter que ir com o máximo cuidado possível. E se eu... Tem como eu passar da transformação... Como é que eu faço agora pra ir pra transformação, sei lá, 4? Tá ligado? Acima da transformação 4. Eu não faço ideia. Porque é foda, mano. Então, é isso. É nóis. Falou, então. E, mano, amanhã a gente vai estar com umas novas coisas aí, mano. Amanhã o bagulho fica louco pro nosso lado, beleza? Vamos começar já aí na Mec. Fui! 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 Fui!